Sangue e água jorraram de Jesus quando ele foi perfurado na cruz. Você sabe o que isso quer dizer? A palavra de Deus diz que quando um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, saiu sangue e água. O registro de João mostra que a presença da água confirmou o fato de que Jesus já havia morrido. No entanto, fique até o final do vídeo, pois precisamos entender que nada na escritura é por acaso. Antes da crucificação, Jesus foi submetido a um terrível flagelo, com um instrumento chamado flagrum, que era feito com tiras de couro, bolas de metal e pedaços de ossos. As vítimas desse ato cruel sofriam graves lesões nos tendões, nos músculos, nas veias e até mesmo no intestino. Isso acontecia antes da crucificação e é um dos motivos de ter saído sangue e água de Jesus, pois segundo especialistas, esse açoitamento causava uma perda excessiva de sangue e isso levava a pressão baixa, falência renal, até mesmo sede extrema. Porém, o sintoma principal que era causado era o acúmulo de líquido ao redor do coração e nos pulmões. Por isso, quando Jesus foi perfurado no lado com uma lança, tanto sangue quanto água saíram do ferimento. Mas, para nós cristãos, significa muito mais que isso. Como eu disse antes, nada nas escrituras é à toa. A água representa purificação e renascimento, como no batismo, e o sangue, a redenção e o sacrifício pelos nossos pecados. Cristo é tão maravilhoso, que além de derramar o seu sangue inocentemente pelos nossos pecados, também nos ofereceu purificação pela água jorrada de seu próprio corpo. Se você é grato de coração a Jesus por tudo que ele fez por você, use este momento para deixar um comentário agradecendo, comente. Muito obrigado, Jesus.